Para auxiliar os criadores de abelhas e defender os interesses da cadeia produtiva catarinense, a Assembleia Legislativa relançou a Frente Parlamentar da Apicultura e da Meliponicultura. Nós estamos reinstalando a nossa Frente Parlamentar exatamente para nós termos uma ferramenta nas mãos para debater, discutir ações políticas e programas voltados à apicultura e meliponicultura no estado de Santa Catarina. Santa Catarina está entre os estados que mais produz e exporta mel no Brasil. São mais de 16 mil produtores. Além de alavancar economia, o cultivo também é essencial para o meio ambiente. Santa Catarina é referência no Brasil em produtividade, é referência no mundo em qualidade. Nós levamos a medalha de melhor mel do mundo nos últimos seis concursos mundiais. Nós temos o maior projeto de mel orgânico do mundo em Santa Catarina e o Brasil como um todo exporta em torno de 90 a 95% do mel orgânico de todo o mundo. Então Santa Catarina tem sim uma importância grande na economia com abelhas, mas sem dúvida o maior benefício é a transversalidade que ela tem através do serviço de polonização para as culturas e na polonização do nosso bioma. A Mata Atlântica é o bioma que mais depende de insetos para a polonização e a abelha é o principal deles. Ainda existem muitos desafios, mas os representantes do setor estão confiantes nos avanços que devem vir com a reinstalação da Frente Parlamentar. Com certeza com essa frente parlamentar agora forte nós vamos ter algum resultado que comece a abrandar mais os caminhos dos meliponicultores. Se a abelha desaparecer, o planeta ele desaparece também e junto com o planeta cada um e cada uma de nós. Portanto um desafio muito grande para que a gente cuide das abelhas para que nós possamos ter a vida e vida com qualidade no planeta. E aí 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 E aí